A todos e todas, deputada... Entrou a TV Alerja? Então, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Elos Paulo, boa tarde, secretário Guilherme Macedo, boa tarde, grande deputada Marta Rocha, boa tarde, Anderson Montese, boa tarde a todos. Podemos começar? Podemos, Luiz? Perfeitamente, presidente. Declaro aberta a primeira audiência pública de 2021 da Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A ser realizada em 5 de abril de 2021, às 13 horas, de forma remota, por meio digital, mediante a conexão ao aplicativo Zoom, conforme o edital publicado em 13 de março de 2021, com a seguinte ordem do dia. Demonstração e avaliação do Poder Executivo do cumprimento das metas fiscais do segundo e terceiro quadrimestre de 2020, conforme determinação do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Cumprimentar, nº 101, de 4 de maio de 2000, em conjunto com o parágrafo 2º, inciso 2, do artigo 43 da Lei Estadual, nº 8.485, de 30 de julho de 2019. É registrar a presença, mais uma vez, dos senhores deputados. Já registrei a deputada Marta, o deputado Luiz Paulo, e é... Está aqui o Guilherme, Messeis, o Anderson Montese. Dando início aos trabalhos, eu quero passar a palavra ao secretário de Fazenda, Guilherme Macedo, Messeis, para que possa fazer a apresentação e avaliação das metas fiscais do segundo e terceiro quadrimestre de 2020. Com a palavra, o secretário de Fazenda. Bom dia, deputado Canella, presidente dessa comissão. Bom dia aos demais deputados e deputadas. Vejo aqui, por exemplo, a deputada Marta Rocha. A todos, cumprimento com respeito de sempre. Pediria, deputado Canella, que sua assessoria liberasse, por favor, a habilitar-se, que eu pudesse compartilhar a minha tela aqui para que eu possa fazer a apresentação com os resultados do segundo e terceiro quadrimestre de 2020. Sim, agora. Sim, agora. Obrigado. Já está liberado. Só um minuto, deputado. Está visível a todos? Está visível a todos? Sim. Então, presidente, vou dar sequência à apresentação e, obviamente, me coloco ao final da apresentação à disposição para eventuais dúvidas desta comissão e dos seus componentes. O ano passado começou com uma perspectiva de crescimento favorável para o Brasil e para o Estado do Rio de Janeiro. Evidentemente, com a pandemia e consequente isolamento social, os impactos na economia, previu-se uma queda muito grande do PIB. E, no final do ano, apesar dessa queda não ter sido tão intensa quanto inicialmente prevista, foi, sim, uma queda muito intensa e tanto o Brasil quanto o Estado do Rio de Janeiro conviveram no ano passado com a maior recessão econômica da história. Esse foi o ambiente onde eu vou apresentar os dados agora referentes ao segundo e terceiro quadrimestres do ano passado. Eu dividi aqui o quadro de receitas por cada um dos quadrimestres. O primeiro quadrimestre com receitas basicamente idênticas às receitas de 2019, lembrando que esse quadrimestre praticamente um pouco afetado só pela pandemia, só no último mês desse quadrimestre. O segundo quadrimestre, aí sim, com grande impacto da pandemia já, uma queda aí superior a um bilhão de reais nas receitas do Estado. Foi nesse quadrimestre que eu assumi a Secretaria de Fazenda. e no terceiro quadrimestre um crescimento expressivo da arrecadação de 23 bilhões, quase 23 bilhões e meio em 2020 contra 21,900 em 2019. Então, primeiro trimestre igual, segundo trimestre uma queda de arrecadação em 2020 e no terceiro trimestre um aumento da arrecadação em relação a 2019. Eu vou explicar um pouco o que aconteceu em cada um desses trimestres e quais foram as ações adotadas para que a gente obtivesse esses resultados. Na parte do segundo quadrimestre, abrindo aí aquela queda que houve em relação a 2019, houve uma queda generalizada das receitas e aí as receitas tributárias, obviamente, sentiram bastante, caíram 7,6% com queda de ICMS, em torno de 6,5%, também do IPVA e também uma queda muito forte do ITD, que são as três principais receitas tributárias do Estado do Rio de Janeiro. E o único aumento que houve foi em relação às receitas de contribuições de forma geral. Receitas patrimoniais também em queda, por conta, naquele momento, de um barril do petróleo próximo do seu piso histórico. O barril do petróleo esbarrou em torno de 20 dólares ali naquele momento. Então, a gente teve muita perda de arrecadação de receita patrimonial, que basicamente para o Rio de Janeiro trata-se de royalties, e um aumento muito significativo nas chamadas transferências correntes, que foi justamente nesse quadrimestre que o Estado do Rio de Janeiro e os outros estados do Brasil receberam o chamado auxílio do Covid por parte do governo federal. O governo do Estado do Rio de Janeiro recebeu em torno de 2,4 bilhões de reais nesse quadrimestre como auxílio do governo federal. Portanto, essa foi a única grande receita onde houve incremento no segundo quadrimestre, com queda das demais. O quadro do terceiro quadrimestre já é completamente diferente e reflete não só a retomada da economia, mas também os efeitos de várias ações para ganhos de receita tomadas pela Fazenda nesse segundo quadrimestre. Evidentemente, a gente começou a tomar essas ações logo que assumiu a Fazenda, no mês de junho, mas os efeitos para que elas aparecessem no caixa do Estado obviamente tiveram um período de dois a três meses para fazerem efeito e a gente conseguir botar as medidas de pé e colher esses resultados aí em relação ao terceiro quadrimestre de 2019, que são resultados, eu diria, em termos de receita, certamente um dos melhores resultados do Brasil em termos de crescimento de receita no terceiro quadrimestre. As receitas tributárias cresceram mais de 19%, com o ICMS crescendo mais de 20%, e aí eu destaco o acordo de conduta tributária que foi assinado com a Petrobras, no valor de 1,8 bilhão de reais. Esse acordo resolveu uma tese tributária que a gente estava em discussão com a empresa mais ou menos desde 2015, que era a respeito do não pagamento, na verdade, nem emissão de nota fiscal havia nas operações de abastecimento em alto mar. A gente ganhou essa tese da companhia e a companhia assinou um táctil não só para pagar todas essas multas que havia desde 2015, mas também se comprometeu a emitir nota fiscal e a oferir esse imposto que a gente estima nesse táctil em torno de 100 milhões de reais, pelo menos, por ano. Ou seja, um valor de 1,8 bilhão de reais diretamente em 2020 e pelo menos mais 100 milhões de reais ao ano para o Estado do Rio de Janeiro foi o resultado disso. E, obviamente, isso teve um impacto positivo e significativo na arrecadação do ICMS. Outro grande ponto que ajudou o ICMS e aí com uma participação em ambos muito grande da Assembleia Legislativa foi a migração do antigo Repetro para o Repetro-Sped. Só nos últimos meses do ano isso rendeu ao Estado do Rio de Janeiro 400 milhões de reais com a implementação do Repetro-Sped que havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa já há algum tempo e a gente colocou em operacionalização já com ganhos de recursos 400 milhões de reais ali no final do ano de 2020. Os recursos de Reuters continuaram em queda a gente perdeu quase 250 milhões no terceiro quadrimestre apesar do preço do petróleo melhorar em relação aos primeiros meses de 2020 ele ainda continuou bem abaixo do nível de 2019 e, portanto, quando a gente faz uma comparação a gente ainda tem uma perda em termos de Reuters. a gente teve o câmbio ajudando a desvalorização do real melhorando o nosso dado de Reuters teve um pouco de aumento de produção mas a queda no barril foi realmente muito grande quando comparado a 2019 o que explica porque a gente ficou com a arrecadação de Reuters inferior ao ano de 2019 mesmo naquele final do ano de 2020. E aqui eu explico algumas das ações especificamente já falei algumas delas que permitiram as receitas crescerem tanto no terceiro quadrimestre de 2020. O aporte do governo federal foi a primeira delas na verdade foi a única como eu disse que permitiu o incremento de receita no segundo quadrimestre foi a única conta de receita que cresceu no segundo quadrimestre a gente teve também uma reestruturação completa da receita estadual o que nos rendeu mais de 800 milhões em autos de infração e fiscalização de forma geral para os deputados terem uma ideia o número e o valor dos autos de infração da fazenda dobraram em relação a 2019 de fato a fazenda passou a fiscalizar muito mais e evidentemente proteger o dinheiro do bom contribuinte e o dinheiro das políticas públicas eu tenho acostumado dar o exemplo da parte de combustíveis a gente está prestes a atuar um milhão de litros de combustíveis para as polícias de forma geral fruto desse trabalho de fiscalização e acredito que nesse ano a gente deva atingir quase 7 milhões de litros de combustíveis apreendidos a serem doadas para as forças de segurança e outras áreas essenciais do Estado entrou também esse táctico a Petrobras e com isso a gente conseguiu desfazer um buraco de caixa que era superior a 11 bilhões de reais quando eu cheguei aqui na secretaria essas foram as ações de receita de forma geral mas obviamente houve também ações na área de despesa e aqui na área de despesa a gente teve quedas significativas desde o segundo trimestre que se intensificaram no terceiro quadrimestre na parte de pessoal a gente teve uma concentração no segundo quadrimestre de 2020 depois o precatório os senhores devem lembrar foi suspenso pelo Tribunal de Justiça durante alguns meses e depois ele voltou a ser pago essa suspensão não ficou de pé e a gente teve que pagar o valor integral de precatório mesmo aqueles referentes aos meses que haviam sido suspensos e na parte de custeio a queda que houve nas chamadas outras despesas correntes que são basicamente despesas de custeio é que houve de fato uma renegociação dos contratos de terceirização e também caiu bastante as despesas com energia elétrica e serviços de apoio também relacionados ao isolamento social e a menor intensidade de uso desse custeio ao longo desses meses já no terceiro quadrimestre também uma outra queda de despesas em relação ao terceiro quadrimestre de 2019 aqui já registrando uma queda de gastos de pessoal e aí evidentemente referente ao grande bloqueio de cargos que foi necessário fazer por conta da exigência do regime de recuperação fiscal se a gente não tivesse adotado aquele bloqueio de cargos ali no mês de junho de 2020 certamente o estado do Rio de Janeiro não estaria mais no regime de recuperação fiscal seria obrigado a pagar todos os encargos da dívida e muito provavelmente a gente teria colapsado como foi em 2016 2017 então esse bloqueio de cargos foi essencial para que a gente se mantivesse no regime e evidentemente permitiu também uma queda da despesa de pessoal mais para o final do ano na parte de custeio teve um aumento das despesas porque naquele gráfico que eu mostrei a gente também teve que adotar uma medida fundamental que também baseada numa lei aprovada pela Assembleia Legislativa que foi um waiver na chamada famigerada Operação Delaware A Assembleia aprovou um projeto de forma a viabilizar esse waiver e é bom lembrar esse foi o waiver com o menor custo para o estado do Rio de Janeiro da história a gente conseguiu negociar com os investidores para que nenhuma cláusula de penalidade fosse acionada então não foi acionada nem a cláusula de step up que é uma cláusula que aumenta o custo do contrato uma vez e para sempre toda vez que se faz um waiver e também não foi acionada a cláusula de sequestro de caixa na verdade ela já tinha sido acionada quando o barril bateu a 20 os investidores capturaram do caixa do estado do Rio de Janeiro em torno de 700 milhões de reais e nessa negociação a gente recuperou esses 700 milhões de reais para o caixa do Rio de Janeiro e acima de tudo evitou que o estado do Rio de Janeiro perdesse 2,5 bilhões de reais 2,1 bilhão de reais do caixa em 2020 e mais 3,6 bilhões de reais em 2021 que é o que o estado do Rio de Janeiro perderia caso a gente não tivesse executado essa negociação na operação dela essa de fato é uma operação muito prejudicial ao estado do Rio de Janeiro e que precisa ser tratada com bastante atenção para que os custos dela de fato não possam ser maiores a gente conseguiu isso nessa operação mas sem dúvida nenhuma esse é um custo que preocupa uma operação que já teve vários waivers e que tem um custo para o estado muito grande com essas ações de receita de aumento de receita e as ações de redução de despesa a gente conseguiu de fato um resultado orçamentário muito favorável tanto no segundo quadrimestre quanto no terceiro quadrimestre o resultado orçamentário a gente teve superávit no segundo quadrimestre mesmo com a queda de receita a verdade que foi menor do que 2019 mas foi mantido o superávit orçamentário mas no segundo no terceiro quadrimestre desculpa onde as ações de receita e as ações de despesa se fizeram sentir de forma mais intensa a gente teve por incrível que pareça um balanço orçamentário inclusive melhor do que 2019 mesmo em ano de pandemia o que sinaliza que de fato houve efeito significativo tanto nas ações de receita quanto nas ações de redução de despesa isso permitiu houve uma matéria do Globo algum tempo atrás talvez um dois meses atrás onde o Globo divulgou os dados da Secretaria do Tesouro Nacional referente ao balanço orçamentário de todos os estados do Brasil o estado do Rio de Janeiro ficou com o terceiro melhor balanço orçamentário do Brasil em ano de pandemia mesmo sendo um estado em recuperação fiscal e os outros dois estados que vão pedir recuperação fiscal e estão com a dívida suspensa que são Rio Grande do Sul e Minas Gerais tiveram os dois piores resultados do Brasil com um déficit de 0,600 milhões no Rio Grande do Sul e um déficit de quase 3 bilhões no estado de Minas Gerais vale lembrar que apesar desse superávit quase de 2 bilhões e 600 no estado do Rio de Janeiro e esse déficit de quase 3 bilhões em Minas Gerais e mais de 600 milhões no Rio Grande do Sul o estado do Rio de Janeiro pagou o 13º salário enquanto esses outros estados não pagaram o 13º salário ou seja esse rombo se eles tivessem pago o 13º salário seria ainda maior seria grosso modo o dobro do que foi por exemplo em Minas Gerais o Rio de Janeiro conseguiu o 3º melhor balanço orçamentário do Brasil mesmo pagando todos os salários em dia inclusive alguma das folhas a gente conseguiu de fato até antecipar em relação a programação do 10º dia último e olhando especificamente para as metas e limites fiscais estabelecidos e que devem ser cumpridos na lei de responsabilidade fiscal evidentemente com todo esse resultado orçamentário a gente conseguiu atender com muita folga o resultado primário previsto na LDO a LDO previa um déficit de 6,4 bilhões a gente fez um superávit de 2,2 bilhões a LDO previa um déficit nominal de 20,7 bilhões a gente fez um déficit nominal menos da metade disso de 8,1 bilhão então de fato os resultados em termos fiscais apesar da pandemia a gente não só conseguiu evitar o colapso do pagamento de funcionalismo e de fornecedores como também encerrou com os resultados orçamentários primários primário e nominal muito superiores ao previsto na LDO que foi construído inclusive antes de ser prevista qualquer impacto da pandemia e caminhando para o final da apresentação e atendendo evidentemente todos os requisitos legais de apresentação apresento a trajetória da dívida consolidada líquida do estado do Rio de Janeiro ela continuou em ascensão a ascensão maior dela foi no período de 2013 a 2017 ilustrando evidentemente o caminho para o colapso das contas públicas que levou o Rio de Janeiro ao regime de recuperação fiscal depois em 2018 e 2019 e até o segundo quadrimestre de 2020 outra aceleração significativa da dívida decorrente evidentemente da suspensão de pagamento do regime a dívida cresce porque o pagamento dela está suspenso e essa suspensão de pagamento é jogada para o estoque essa é por construção a dinâmica do regime de recuperação fiscal mas a gente pode reparar que no último quadrimestre de 2020 por conta do resultado orçamentário melhor e das ações que a gente lançou mão essa dívida andou de lado e parou de crescer como ela vinha crescendo nos quadrimestres anteriores ou seja além dos resultados orçamentários a dívida também refletiu muito mais comportada do que vinha anteriormente depois das diversas ações que foram tomadas pela fazenda especialmente no segundo semestre de 2020 e por fim também presto contas em relação a outro grande item da lei de responsabilidade fiscal e que eu tomei como um dos grandes pontos de importância aqui na gestão financeira do estado do Rio de Janeiro até porque como economista durante muitos anos talvez tenha sido o economista que mais denunciou esse tipo de prática financeira que era justamente se financiar utilizando os restos a pagar lembro que em 2015 ou 14 se não me engano fiz diversos estudos não só para o estado mas para municípios mostrando que milhares dos entes federados estavam usando o resto a pagar para se financiar no Rio de Janeiro não foi diferente o Rio de Janeiro saltou isso aqui são inscrições de restos a pagar ao ano no estado do Rio de Janeiro no ano de 2014 o estado do Rio de Janeiro inscreveu em torno de 3 bi e 300 de restos a pagar conforme a crise foi piorando a crise financeira o resto a pagar do Rio de Janeiro inscrito em 2017 chegou a quase 12 bilhões de reais inscrito em apenas um único ano depois houve uma queda para 8 bilhões em 2018 4 bilhões e meio em 2019 e agora em 2020 a gente escreveu o menor nível de restos a pagar já desde 2014 e grande parte desse resto a pagar já está praticamente liquidado agora nesse primeiro trimestre de 2020 ou seja o problema de fluxo financeiro do estado do Rio de Janeiro foi resolvido desde que a gente chegou de fato o problema de resto a pagar anual hoje está sanado no estado do Rio de Janeiro o resto a pagar hoje é pago todo em ordem cronológica a gente acabou com a prática de pagar resto a pagar sem ser na ordem cronológica hoje existe um comitê de despesa que qualquer fura de ordem cronológica tem que ser justificada pela respectiva secretaria com justificativa de interesse público e com conformidade desse processo para que ele passe na frente de qualquer outro todos os outros são pagos em ordem cronológica e esse ano está tudo em dia do que a gente efetivou de despesa está tudo sendo pago efetivamente e rigidamente sem restos a pagar o que a gente tem a resolver e aqui agora caminhando para o final da minha apresentação é o estoque desses restos a pagar o estado do rio de janeiro tinha um estoque de restos a pagar de apenas 3,500 em 2014 esse estoque de restos a pagar superou 20 bilhões de reais em 2017 andou de lado em 2018 andou de lado em 2019 em 2020 a gente conseguiu tombar quase 6 bilhões de restos a pagar só em 2020 depois que a gente assumiu a secretaria em 2021 ele já está em 11 bilhões de reais ou seja o estoque de restos a pagar já foi reduzido desde que a gente assumiu a secretaria em pelo menos 7 bilhões de reais de forma geral seja com cancelamentos contábeis muito ajuste contábil a ser feito vários na época de arresto por exemplo várias duplicidades de contabilidade de pessoal a gente teve que ajustar isso na contabilidade o saneamento da contabilidade tem sido um dos grandes trabalhos que a gente tem feito aqui e esse ano a gente está trabalhando em parceria com a Procuradoria e com a Controladoria Geral do Estado para terminar o ano de 2022 sem estoque de restos a pagar seja por novação de dívida seja por leilão reverso que está previsto no regime mas não foi executado a ideia é de fato sanear também esse estoque de restos a pagar agora que a gente já saneou o fluxo o desafio é sanear esse estoque isso é plenamente possível está inclusive no nosso planejamento estratégico da Secretaria para esse ano bom presidente Canella e demais deputados e deputadas se outras estiverem presentes além da deputada Marta Rocha esses eram os principais resultados exigidos pelo RGF na lei de responsabilidade fiscal que cabiam à fazenda obrigatoriamente apresentar a esta Assembleia Legislativa e a esta comissão e reforço que estou absolutamente à disposição não só nessa ocasião mas sempre da Assembleia Legislativa de forma geral muito obrigado obrigado secretário quero fazer um pedido para que o senhor possa encaminhar esse material exposto para a comissão para que a comissão possa disponibilizar para todos os membros da comissão de orçamento eu quero franquear a palavra para as demais autoridades do executivo alguém alguém do executivo quer fazer uso da palavra não então eu vou começar agora passar a palavra para os membros da comissão primeiro inscrito deputado Luiz Paulo obrigado presidente Marcelo deixa eu só colher aqui deputado segunda deputada Marta Rocha vai falar Eleomar é não sinalizou então qual a palavra o deputado Luiz Paulo obrigado presidente deputado Márcio Canella eu cumprimentar a deputada Marta Rocha deputado Eleomar Coelho cumprimentar o secretário Guilherme Mercês e cumprimentar o Anderson Montes primeiro secretário eu gosto dessas suas apresentações bastante sintéticas e claras eu queria primeiro fazer aqui alguns comentários sobre alguns mitos que existem sobre o orçamento público claro que o orçamento público e a crise que nós vivemos é uma crise fiscal de receita e de despesa mas aí que vem as curiosidades sempre que aumenta a receita sempre haverá de aumentar a despesa por causa das vinculações não é que eu seja contra não só até a favor das vinculações de educação e saúde mas acabar com esse brecha sempre que aumentar as receitas vão aumentar as despesas esse é um outro brecha dizer assim temos que reduzir as despesas e aumentar as receitas quando tem vinculação isso vai acontecer concomitantemente e agora outra observação que eu fiz agora nunca tinha observado mas sempre que se reduz as despesas também reduz a receita olha que fenômeno e o senhor acabou de apresentar quando o senhor disse e está aí os números e os percentuais que reduziu as despesas de pessoal o senhor diminuiu a receita do imposto de renda veja se diminui a despesa também diminui a receita e não mostrar essas contradições da lei orçamentária porque se o imposto de renda diminui é sinal que você gastou menos de pessoal eu eu concordo com o senhor e eu gostaria que o caixa do tesouro tivesse bastante forte para acabar com essa operação da OE isso é um assalto aos cofres públicos do estado eu queria lembrar e inclusive no regime de recuperação fiscal por ideia de girico do interno ministro da fazenda que hoje é o secretário de fazenda de São Paulo incluiu-se no regime de recuperação fiscal fazendo mais operação mais operação de no ar infelizmente para aumentar o tamanho da nossa dívida e aqui deixar recomendado mais uma vez e quem tiver tempo deputado uma folguinha assista na TV está lá de pendurada em diversos streams um filme chamado Lavanderia com a Mary Strip Marta Rocha viu que acaba lá e dela lá acaba lá e dela lá então queria fazer esses comentários agora o secretário é realmente um ganho o senhor está praticamente com resto a pagar só de 500 milhões relativo a 2020 3.6 o senhor teria já pago 3.1 mas o estoque ainda está muito alto 11 bilhões de reais é um estoque que é praticamente faz um terço um pouquinho um pouquinho menos 25% de toda arrecadação do ICMS estou falando de 2020 não estou falando de 2021 aí o senhor disse duas hipóteses não é o começo tenho lamento que no primeiro triênio não tenha sido não tenha ocorrido o leilão reverso a secretaria de fazenda da época achou que os juros do empréstimo para pagar o leilão reverso seria mais prejudicial do que manter o estoque da dívida essa análise que não era o senhor o secretário mas eu acho que o leilão reverso pode ser algo importante para baixar esse estoque da dívida e acabar também uma pressão que gerou muita corrupção nos pagamentos dos restos pagados da saúde das organizações sociais em 2019 nunca é bom ter uma dívida acumulada desse tamanho e aí o senhor falou de uma segunda hipótese e aí a dúvida que eu fico gostaria que o senhor pudesse nos explicar como é que o senhor faria essa novação da dívida qual é o ganho que vem com ela que instrumento de utilização seria esse novação da dívida do resto da pagina passa a palavra presidente depois eu quero falar também tá estou escrevendo estou escrevendo o senhor aqui após a deputada Marta Rocha para a palavra o secretário de fazenda oi deputada é porque a minha pergunta caminha pelos restos a pagar se vossa excelência considerasse pertinente eu já faria a pergunta para o secretário responder de uma vez só sim pode ser pode ser obrigado boa tarde com a palavra deputada Marta Rocha boa tarde a todas e todos eu quero inicialmente cumprimentar o nosso presidente da comissão deputado Canella nossos companheiros Luiz Paulo Heliomar cumprimentar o secretário Guilherme Mercês agradecer sua presença cumprimentar também Anderson e secretário eu queria novamente tangenciar pela questão dos restos a pagar quero dizer que julgo sempre muito oportuno a sua presença aqui achei muito importante que o senhor fizesse esse reconhecimento ao legislativo o legislativo através de suas ações tem trabalhado para contribuir no aumento da receita e acho importante os dados disponibilizados por vossa excelência que nos permitem também acompanhar a evolução da questão fiscal e financeira do nosso estado quando a gente observa os dados trazidos pelo senhor nós vamos verificar que no ano de 2018 para o ano de 2019 que é a assunção do atual governo ainda que hoje tenhamos um governador em exercício nós vamos verificar que nós saímos de 8.033 para 4 bilhões 428 então olhando os dados não se tem dúvida do desejo do interesse da ação afirmativa do governo do estado em saudar a questão dos restos a pagar é óbvio que todos aqueles que atuam ou que prestam serviços ou entregam produtos devem ser reembolsados remunerados mas no universo das ações desenvolvidas pelo governo do estado houve uma escolha que eu considero uma escolha seletiva porque lamentavelmente aquilo que nós apuramos na comissão covid nos permite dizer que pelo menos na área da saúde houve uma escolha seletiva dessa decisão por outro lado embora o senhor fale que o grande problema é do estoque e o senhor coloque aqui já indicando que os números atuais são melhores do que os anteriores mas eu quero lançar um alerta aqui que no que se refere ao estoque nós estamos falando de mais de 14 bilhões e os dados trazidos pelo senhor que se referem a 22 de março de 2021 portanto em apenas três meses nós temos aí um estoque de 11 bilhões 273 então as perguntas caminham para que? para saber qual é a sua perspectiva do total de estoque que vai ser alcançado em 2021 o que me parece que os números de 21 e 20 estão muito próximos eu não tenho essa perspectiva tão otimista como o senhor talvez porque me falte alguma informação e eu queria muito saber quais são as ações desenvolvidas pela secretaria o senhor falou da questão da contabilidade que é fundamental mas quais são as decisões tomadas pela secretaria para que essa escolha seletiva não se reproduza e qual foi a adoção da secretaria se ao identificar alguma alguma decisão que haja indício de irregularidade quais foram as medidas adotadas pela secretaria de fazenda muito obrigado obrigado presidente Canelo eu posso passar a palavra para o secretário Guilherme Messejo presidente depois eu quero falar sim já está escrito tá legal obrigado presidente passo então a responder as perguntas tanto para o deputado Luiz Paulo quanto em relação a deputada Marta Rocha deputada Marta Rocha em relação de 20 para 21 20 a gente fechou com 14 eu peguei com 18 a gente fechou com 14 já estamos em 11 ou seja nos primeiros 3 meses a gente já pagou 3 bilhões de reais em restos a pagar e a perspectiva nesse ano é a gente descer muito próximo disso em 2022 eu pretendo que o Estado atenda a lei de responsabilidade fiscal que é ter em caixa volume suficiente para cobrir os restos a pagar que tem a ser pagos então eu pretendo chegar no final de 2022 em torno de 3 a 3 bilhões e meio de restos a pagar no total e aí eu passo a resposta ao deputado um pouco da pergunta do deputado Luiz Paulo primeiro em relação como teve despesa deputados a gente adotou o seguinte critério foram suspensos todos os pagamentos anteriores a 2019 por que isso e tudo terei que passar pelo comitê por que a contabilidade diz o seguinte olha um restos a pagar ele só pode durar no ano subsequente a despesa depois de um ano ele deixa de ser restos a pagar então quando eu assumi em 2020 pela lei o único restos a pagar que eu sou obrigado a pagar em ordem cronológica conforme a gente executou é o restos a pagar de 2019 os anteriores a isso por questões de contabilidade técnica já deveriam ter deixado de ser restos a pagar há muito tempo eles têm que virar dívida consolidada então a gente está atuando em três grandes frentes três grandes frentes e respondendo a ambos primeira frente ajuste contábil a gente está saneando a contabilidade do estado então para se ter uma ideia desde que a gente pegou quase quatro bilhões de reais a gente já conseguiu sanear na contabilidade exemplo que eu dei por exemplo em 16 17 a justiça mandava pagar alguns salários com base em arrestos e a contabilidade não ajustava estava lá na contabilidade o pagamento padrão e o pagamento por arrestos a gente foi saneando e cancelando esses restos a pagar que não existiam esse trabalho ainda continua e alguns bilhões ainda vão sumir da dívida do estado com esse trabalho de saneamento contábil outro ponto importante deputada e aí respondendo também as questões de irregularidades né e vale dizer aqui eu apanhei bastante para sanear essa questão do resto a pagar é que primeiro em ordem cronológica a gente acabou com uma prática que há muito tempo era feita no estado há muitos anos e que para qualquer secretário de fazenda deixa muito exposto isso então fico muito tranquilo que a tesouraria hoje não paga restos a pagar fora de ordem cronológica então o que a gente fez a gente fez uma sindicância interna dos restos a pagar identificou que vários deles por exemplo sim estavam sendo pagos fora de ordem acima disso vários deles a gente não identificou contra a partida de prestação de serviços e portanto não os pagamos não os pagamos e portanto estamos enviando um grande bloco desses para a auditoria para que seja feito toda a instrução processual ilegal devida antes de ser feito qualquer pagamento então primeiro grande bloco de ação saneamento de contabilidade segundo grande bloco saneamento de conformidade conformidade eu faço questão de não pagar nenhum resto a pagar que eu tenha que eu não tenha segurança legal para pagá-lo e o terceiro grande bloco que aí basicamente são os fornecedores com prestação de serviço comprovado aí esses sim são os adequados ao leilão reverso porque não adianta a gente fazer o leilão reverso no resto desapagado a gente não consegue identificar prestação de serviço e pagar mesmo com desconto a uma prestação de serviço que não consegue se comprovar então esse processo é um pouco mais demorado por isso que a gente quer sanear tudo e ver efetivamente o que deve ir para o leilão reverso e de fato tem a ver com fornecedores que prestaram esse serviço então a gente está trabalhando nesses três grandes grupos de ação para sanear esse estoque de resto a pagar já foi uma grande parte é verdade já foram quase 8 bilhões de resto a pagar saneado mas como a senhora disse a gente ainda tem um caminho de 11 bilhões se a gente tirar os 3 bilhões que vão pagar que vão ficar por aí a gente está falando de 8 bilhões de reais ainda a serem resolvidos e o nosso planejamento é que isso seja resolvido em grande parte ainda esse ano ou até a metade finalizar até a metade ou final de 2022 volta a palavra ao deputado Luz Paulo após Marta Rocha e depois Eleomar Coelho com a palavra deputado Luz Paulo não presidente eu estou satisfeito com a explicação porque esse é o grande nó realmente das contas é a questão do do resto a pagar e ele já informou que a inovação da dívida na verdade na verdade é classificar o resto a pagar como serviço da dívida então agora eu passo a palavra à deputada Marta Rocha presidente eu estou contemplada com os esclarecimentos do secretário tá bom deputada com a palavra o deputado Eleomar Coelho Eleomar o seu áudio tá fechado presidente boa tarde boa tarde aqui é o deputado Anderson Moraes da comissão boa tarde gostaria gostaria assim que possível de poder dar uma palavra aí por favor era uma honra após o Eleomar quero cumprimentar a deputada Marta Rocha quero cumprimentar o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha quero cumprimentar o secretário Guilherme Messeis e apenas fazer perguntas a primeira pergunta eu tenho a impressão que eu assisti quase a exposição na sua totalidade eu entrei um pouquinho atrasado mas claro e que tá tendo um esforço sendo realizado no sentido do recuperar ou seja o aumento de receitas e inclusive contenção de despesas mas na intervenção do deputado Luiz Paulo disse que não é bem verdade porque sempre que aumenta a receita aumenta a despesa sempre que diminui receita diminui despesa então a minha pergunta é o seguinte em relação a cobrança da dívida ativa quer dizer como que isso tem sido feito o que tem significado em termos de recursos caídos no tesouro quer dizer porque realmente essa dívida ela é muito grande a gente tem feito cobranças é um negócio que às vezes não há uma transparência como nós desejaríamos que houvesse entendeu mas pelo menos eu gostaria de ouvir de vossa excelência exatamente isso daí como é que está sendo feito o que foi por exemplo arrecadado até agora os procedimentos novos que foram adotados tem realmente adiantados em relação a isto daí o aumento de isso aí é uma pergunta outra pergunta que eu gostaria de fazer é aí em relação às despesas é um negócio é existe um cronograma e se existe esse cronograma quando que ele será colocado em prática exatamente é da colocação dos recursos nas mãos das pessoas por conta daquilo que nós aprovamos na Assembleia Legislativa supera Rio quer dizer até hoje esses recursos não 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 chegaram ainda a quem devia e porque é uma coisa de urgência eu nunca vi a urgência ser tratada com tanta morosidade como é tratada em relação é aquilo que deva é ser colocada à disposição para minorar o sofrimento das pessoas por conta da pandemia não e uma outra coisa que eu gostaria de colocar também era a questão da renovação por exemplo alguns estados fizeram a renovação do regime de recuperação fiscal inclusive recursos que seriam reduzidos para serem alocados nas despesas reduzir efeitos nefastos e perversos da pandemia quer dizer por que o Rio de Janeiro também não entrou nessa o regime de recuperação fiscal ele é muito draconiano em relação ao estado do Rio de Janeiro isso aí a gente sempre falou quer dizer realmente tratado aí de uma forma que eu vou te falar entendeu parece que o Rio de Janeiro o pessoal matou o pai a tapa Castilho é grande demais não é então eu gostaria de que fosse desenvolvido por parte de vossa excelência um pouco mais exatamente essa questão da recuperação regime de recuperação quer dizer como que o estado do Rio de Janeiro está envidando esforços no sentido inclusive de reduzir este isso daí quer dizer terá que ser através de entendimentos com o governo federal quer dizer o Rio de Janeiro não pode ser tratado como tem sido até agora por conta desse regime de recuperação fiscal e essa questão da renovação onde inclusive recursos que deveriam ser colocados para recuperação fiscal são subtraídos mais acrescidos mais despesas para minorar os efeitos perversos da pandemia são essas três questões que eu gostaria por exemplo que houvesse um esclarecimento de vossa excelência para a nossa parte se isto não tem essa disponibilidade agora mas pelo menos que fosse enviado para a comissão que a comissão distribuísse para os seus membros a questão de cronograma da dívida ativa cronograma do supera-rio e essa questão da renovação com a palavra o secretário de fazenda Guilherme Messejo obrigado deputado Eleomar pelas perguntas em relação a dívida ativa a responsabilidade de cobrança da dívida ativa é da procuradoria geral do estado evidentemente o tesouro é um tema caro ao tesouro porque efetivamente essa dívida é grande e a gente tem muita recuperação possível disso muita recuperação possível disso a gente desenhou com a procuradoria geral do estado um plano de ação com diversas iniciativas para retomada acho que pode ser o caso aqui da gente ter uma reunião específica sobre dívida ativa com a participação da procuradoria deputado eu como secretário de fazenda como não é uma iniciativa da fazenda de gestão da fazenda eu acho que a gente poderia tratar isso em conjunto e eu como parceiro da procuradoria tratar isso com a procuradoria mas é um tema que sim a gente vem traçou um conjunto de ações que estão em curso para a recuperação desses recursos em relação em relação ao auxílio emergencial também evidentemente o auxílio emergencial a operacionalização do auxílio emergencial não é uma incumbência da fazenda e sim da secretaria de desenvolvimento social de forma geral na elaboração do cadastro definição dos beneficiários entrega desses recursos a fazenda está absolutamente apta em termos de funding desse auxílio emergencial e também em termos da forma de pagamento via tesouro para esse auxílio emergencial mas imagino deputado que esse mês já esteja plenamente resolvido com esse auxílio emergencial já efetivamente pago aos devidos beneficiários em relação ao regime de recuperação fiscal aí sim um tema afeito a fazenda mas é um tema grande a gente tratou isso recentemente em audiência pública acho que imagino que o senhor estava presente pelo que me lembra na comissão de tributação com o deputado Luiz Paulo a gente fez uma exposição bastante grande nesse sentido a nossa necessidade em relação ao regime de recuperação fiscal é justamente o fato da gente não conseguir pagar a dívida com a união que está prevista a ser paga e se a gente tivesse que pagar essa dívida efetivamente seriam drenados muito mais recursos das políticas públicas a gente de fato ia ficar inviável na prestação de políticas públicas então por isso que a gente está nesse momento tratando com a união esse novo regime de recuperação fiscal eu dei um panorama geral na comissão de tributação mas a regulamentação que vai vir por decreto ainda não saiu deve sair agora no mês de abril então já me coloco imediatamente à disposição talvez para uma reunião conjunta da reunião da comissão de tributação com a comissão de orçamento para que a gente possa fazer uma tratativa uma reunião específica sobre o regime de recuperação fiscal tratando efetivamente todos os pontos e aí já com as regras do jogo colocadas pelo governo federal para que a gente possa avaliar nossa adesão ao novo regime quero obrigado quero resistir a presença do deputado Márcio Pacheco marcou presença aqui no grupo deve estar assistindo via youtube passa a palavra agora ao deputado Anderson Moraes boa tarde a todos os deputados boa tarde ao secretário quero aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar o trabalho do secretário principalmente no que se tange ao resto a pagar que tenho visto que o governo com responsabilidade vem organizando essa esses restos a pagar lembrando que há tempos atrás isso era selecionado a dedo e parece que a responsabilidade ela está tendo prioridade nesse sentido secretário eu gostaria de fazer três perguntas para o senhor primeiro é o seguinte quanto o governo federal injetou na receita do estado em 2020 a título de auxílio emergencial a segunda pergunta desse valor quanto foi gasto na área de saúde e quanto para as demais áreas e se foi usado esse valor para restos a pagar e a terceira pergunta é a seguinte o senhor considera que o auxílio da união ao estado em 2020 foi crucial para os bons resultados do estado do Rio de Janeiro com a palavra o secretário Guilherme Mercez deputado Anderson obrigado pelas considerações e as perguntas em termos de auxílio emergencial efetivamente pago aos beneficiários esses recursos não passam pelos cofres do estado eles vão diretamente para as pessoas isso em nenhum momento passa pelos cofres do estado e nem é eu digo o secretário com relação ao auxílio que o governo deu o governo federal deu para o governo estadual aos estados e municípios não repartaram direto aos aos sim estou só esclarecendo para os demais para que não haja dúvida em relação a isso até porque houve algumas informações de mídia falando que todos esses recursos passaram pelos estados e efetivamente isso não passou no cofres dos estados como eu mostrei ao longo da apresentação a gente recebeu em torno de 2 bilhões de reais como auxílio do governo federal para ser gasto exclusivamente em saúde esse recurso foi todo para saúde especificamente e sim no segundo quadrimestre como eu mostrei esse recurso foi fundamental na verdade foi a única receita que cresceu no estado do Rio de Janeiro no segundo quadrimestre foi o quadrimestre mais intenso da pandemia foram justamente as transferências do governo federal portanto essa ajuda do governo federal foi crucial para que a gente conseguisse pagar os salários imediatamente após a pandemia sem eles certamente a gente teria dificuldade para fazê-lo e a gente correria o risco de colapsar assim até que as ações que a gente colocou em prática surtissem efeito com relação a esses valores algum desses valores foram usados para pagar restos a pagar não não deputado único exclusivamente nos pagamentos de índice da saúde ok muito obrigado secretário parabéns mais uma vez pelo trabalho presidente presidente ô Luiz ô deputado é que eu queria complementar a pergunta do deputado Anderson Moraes sim com a palavra porque olha só o a previsão de repasse do governo federal em 2020 salvo erro de memória era 2.4 bilhões o secretário Guilherme Mercez afirma que entrou 2 bilhões para a área da saúde isso foi em 2020 2020 mais ou menos no meio do segundo semestre em 2019 início de 2019 não isso em 2019 e no iniciozinho de 2020 antes da entrada desses recursos o governo do estado gastou um dinheiro considerável eu não tenho aqui o número em mão mas tenho como levantar para pagar restos apagados das organizações sociais na saúde inclusive alimentado pela corrupção de 20% para a caixinha da propina final de 2019 iniciozinho de 2020 o dinheiro do governo federal entrou depois disso mas de qualquer jeito em 2020 teve pagamento de restos a pagar esse dinheiro do restos a pagar obrigatoriamente também foi para a saúde novamente não só mas para a saúde houve uma separação no caixa tesouro paga restos a pagar e entrada da ajuda financeira do governo federal só paga conta corrente exercida na saúde no ano de 2020 houve essa separação com a palavra o secretário Guilherme Messejo deputado no caso da saúde especificamente vale lembrar que todos os pagamentos não são feitos pela fazenda mas sim pelo Fundo Estadual de Saúde sim então na verdade a fazenda faz alguns pagamentos de restos a pagar com fonte do tesouro todo o recurso da saúde inclusive a maioria dos restos a pagar é executado por ela própria sim mas ela própria paga conforme eu verifiquei no SIGO do sistema de formação gerenciais com o recurso do FES e com o recurso do tesouro que é fonte 00 inclusive lá naquele período de corrupção do Edmar do Wilson etc governador afastado inclusive pagaram e depois trocaram a fonte de empenho de tesouro de FES para tesouro para não estar sujeito da fiscalização federal quer dizer então mesmo que o senhor não seja o responsável existindo a transferência para a saúde ela pode estar pagando restos a pagar com recurso não só do tesouro como do FES também acho eu eu quis dizer deputado é que eu realmente eu não consigo nem ter gestão e conseguir te explicar exatamente quais são os pagamentos da saúde no caso da saúde é só especificamente a gente passa imediatamente os recursos conforme cai o ICMS no tesouro para o fundo e a saúde efetivamente tem uma outra fazenda lá dentro da saúde perfeitamente eu entendi é só para ficar claro que o nosso deputado antes de Moraes eu posso quase assegurar deputado antes de Moraes que naquele auge do pagamento restos pagados em 2019 para 20 no final do ano início do outro não havia ainda o auxílio federal o auxílio federal se dá só no segundo semestre de 20 e evidentemente até a data atual só para esclarecer o vossos excelentes não ficou bem ficou bem esclarecido deputado Luiz Paulo muito inteligente a pergunta do senhor inclusive a gente sabe que em 2019 até início de 2020 eles trocavam a fonte de pagamento justamente para poder desvincular aí um possível uma possível empreitada da Polícia Federal mas eu tenho visto que de forma muito mais responsável vem sendo conduzido toda essa parte após a saída do digníssimo ex-governador Wilson Witzel mais legal obrigado pelo auxílio na pergunta do senhor que é sempre muito inteligente Obrigado Obrigado a todos e a todas nada vai vindo a tratar Vamos fazer uma última pergunta Presidente Uma última Sim Presidente o secretário Guilherme Mercês colocou duas questões que eu gostaria de fazer audiência pública na tributação em conjunto com vossa excelência Será uma honra A primeira é sobre o pagamento do serviço da dívida como colocou o deputado Eleon Marcon ele tem que ser junto com a docento de brinco com a douta procuradoria geral do estado Vamos sentar aqui no plenário e buscar uma data junto E a segunda eu não posso marcar já porque temos que aguardar que o Tesouro Nacional o Ministério da Economia e o Presidente da República façam o decreto que abrirá a renovação do regime de recuperação fiscal para o estado do Rio de Janeiro e também dará o ingresso para outras unidades da federação Mas assim que sair esse decreto a gente marca uma outra audiência pública e especificamente com o secretário Mercês só sobre essa questão específica do regime de recuperação fiscal Vamos daqui a gente fazer uma audiência com o público É feito presidente Fechado Nada mais a ver não a tratar Não acabei não Presidente O senhor está com pressa Vou acabar mais cinco minutos É uma terceira questão O senhor quer fazer uma audiência Está com pressa O presidente está com pressa Eu já oficei a vossa excelência pela comissão de tributação e também oficializei a douta procuradoria que discrimine o que é que é que está escrito em dívida ativa somente da Petrobras somente da Petrobras e outras concessionárias de petróleo e gás E até agora já faz mais de mês não veio essa resposta O senhor sabe que a resposta é fundamental porque exatamente a gente vai ver o que a Petrobras está devendo a gente porque não pagou lá as questões do ICMS sobre cascos e subsí e etc e etc das explosões e petróleo E eu gostaria que isso viesse rápido porque senão na CPI a gente vai ter que requisitar esses dados porque isso é importante porque tem a ver com o abatimento das participações especiais Eu queria ver se esse ofício pode estar perdido na fazenda Eu mandei para fazenda e para procuradoria com o comitante mandei para o presidente da casa pedi para o presidente da casa oficiar e para o oficiar Gostaria que a excelência consultasse lá para poder encaminhar esses números que são muito importantes Obrigado Secretário quer fazer mais alguma colocação? Sim só rapidamente responder ao deputado presidente Deputado eu vou conversar com o procurador geral de fato os dados de dívida ativa cabe a procuradoria informar vou conversar com ele respondo pro forma aqui pela fazenda geralmente eu consulto pelo site deputado os dados da dívida ativa de qualquer forma vou pegar vou falar com o procurador geral a respeito do ofício pode deixar que eu faço hoje mesmo é porque os dados do site não são claros a dívida da Petrobras por exemplo era 9 bilhões ela estava toda embolada você tem que você tem que desagregar a dívida para saber o que é de repeto você tem que desagregar para tudo embolado a gente não consegue saber obrigado presidente mais algum deputado quer fazer o uso da palavra então nada mais havendo a tratar quero agradecer a presença de todos dando por encerrada a presente audiência pública bom dia a todos hoje